Bom, Praia Limpa é um projeto de educação ambiental que já está implantado em Maunério Camoril há mais de 20 anos. E o Praia Limpa tem a missão de passar para os turistas, os frequentadores, os moradores, frequentadores também da Praia Central, os recados relacionados à preservação das nossas praias. Então, sempre tratando da temática, principalmente resíduos na praia, dos bons hábitos, boas regras de convívio na praia. E ele foi evoluindo ao longo dos anos. Até a gestão Fabrício entrar, o Praia Limpa era feito e aplicado pela própria prefeitura. Era uma dificuldade muito grande a contratação de monitores nessa época de verão. A prefeitura não conseguia ter uma excelência de oferta de serviços para o turista, como nós estamos conseguindo agora, terceirizando isso. Então, o que nós fizemos foi um chamamento público para que empresas fizessem a divulgação da sua marca, mas implantassem o Praia Limpa. Então, hoje nós temos três parceiros na Praia Central que divulgam a sua marca ali com um equipamento bonito, que chama a atenção do turista, que acolhe o turista no seu espaço. E as ações do Praia Limpa são feitas através dos monitores, ações de educação ambiental. Também fazemos a colocação de pulseira nas crianças, porque é muito comum perder a criança na praia ali momentaneamente. Então, a pulseira ajuda nesse trabalho. E a distribuição também de sacolas, para que as pessoas não tenham a desculpa de deixar o resíduo na praia. É só colocar na sacolinha e levar até a lixeira mais próxima. Então, todo esse trabalho de educação ambiental é desenvolvido pelo Praia Limpa.